MENHA MONECA DE LATA Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou umas três horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou umas quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer arrumação Desamassar aqui, desamassar ali Desamassar aqui, desamassar ali Desamassar aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamassar aqui, desamassar ali Desamassar aqui, desamassar ali Desamassar aqui, desamassar ali Pra ficar boa Mas até que eu fiquei uma boneca bonitinha, não é? Eu adoro música Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais três horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais quatro horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou mais cinco horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui Desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa